E aí galera do nosso canal de Laboratório de Agricultura de Precisão 2, ministrado pelo professor André. Hoje nós vamos falar do sistema de previsão de doenças e práticas doenças do cafeiro. E nosso grupo é a Agricultura Inteligente, composto por mim, Otávio, Lucas, Natália e Leonardo. Por que é importante prever práticas e doenças nas plantas, principalmente no café, que é o nosso tema de hoje? É por duas razões, economia e segurança. Panunicamente é justamente por causa de custos, se você prever a doença, você vai gastar menos, aplicar menos defensivos, que geralmente são fungicidas. E segurança, porque você vai estar aplicando menos toxicidades defensivos na sua lavoura, no meio ambiente. Antes de começar a falar de previsão de práticas e doenças, a gente tem que entender a importância do café no Brasil. Ele atualmente, economicamente, é o maior exportador de café do mundo, onde, segundo a Conab 2018, a produção de café da espécie Araca e Conão foi acima do esperado, devido a sua bienalidade positiva. A ferrugem, ela é uma doença transmitida por um fungo, conhecido como seu nome científico, Emilea Vastatrix. Ele é responsável por causar a ferrugem alaranjada no cafeiro, e a principal, a variada, vai causar por esse patógeno e redução na área floriar. No caso, a doença da ferrugem, para ela ter um bom desenvolvimento na lavoura, coisa que a gente não quer, ela precisa de temperaturas em torno de 21 a 25 graus, em períodos chuvosos, com baixa luminosidade e alta umidade relativa do ar. Fazendo que assim, que há um aumento no índice da doença na sua lavoura. O principal propagador da doença nas lavouras é a chuva, e ela também é causada por insuficiência nutricional e manejo impropriado e sistema de plantio adensado. Para ilustrar melhor o sistema de prevenção de doença, a gente trouxe aqui para o melhor entendimento o triângulo da pitopatologia, onde seus versos são compostos pelo homem, patógeno, tempo, hospedeiro, ambiente e base de doença. Caso se o homem controlar algum verso desse, é mais possível que a doença não esteja na sua lavoura. Caso você vai fazer uma prevenção de mudas mais resistentes, uma aplicação, se você caso consiga controlar o clima, vai controlar o clima, em caso de estudo, em caso de vegetação, é conhecer os seus patógenos, seus estágios, para fazer uma aplicação de forma correta. O sistema de previsão de pragas e doenças é gerado a partir de uma coleta de várias informações, pode ser de clima, tempo, estágio de pragas, doenças, índices que aconteceram naquele período, época. Nisso você vai colecionar uma coisa com a outra, a partir de um modelo, e poder identificar, prever, a praga e doenças naquele período. A partir disso, a gente tem que entender o que é um modelo. O modelo é uma ferramenta que a gente utiliza para representar a realidade de uma forma mais simbólica. Onde a gente tem dois parâmetros, a complexidade e a simplicidade. Um modelo que é muito complexo, ele utiliza variáveis que são difíceis de obtenção, por exemplo. Entretanto, já o extremamente simples, não representa tão fielmente as condições reais, as condições reais que as prevenções. Para isso, você tem que colocar em uma balança, onde a complexidade e a simplicidade para obter o máximo de informações possível e o máximo de compreensão possível. Na construção de modelos relativo à previsão de ocorrências de doenças e pragas em plantas, um período mínimo de 8 a 12 anos registrando dados em campos é recomendado para se identificar. Com mais segurança, quais podem ser os fatores climáticos que influenciam no desenvolvimento de doenças e doenças. Caso menos de 8 anos de registro sejam utilizados nos dados, dados de diferentes regiões geográficas podem ser utilizados. As técnicas utilizadas para uma construção de um modelo são regressão unilienar, mineração de dados, como redes neurais, SVMs e árvores de decisão. Para uma melhor compreensão de uma construção de um modelo, a gente tem aqui uma figura ilustrativa, que tem os parâmetros de compreensão do domínio, entendimento dos dados, preparo dos dados, modelagem, avaliação e distribuição. A compreensão dos dados está no início da fase. Ela diz entender os objetivos requisitos no projeto pela perspectiva do domínio e pela aplicação. E depois converter esses conhecimentos na definição do problema em um plano projetado para atingir os objetivos. Já o entendimento de dados, ele começa com uma coleta inicial de dados e continua com uma atividade para se familiarizar com os dados, identificando os problemas de qualidade nesses dados e buscando a aplicação e compreensão a partir deles. O preparo de dados é uma fase que abrange todas as atividades necessárias para construir. A partir dos dados iniciais brutos, o conjunto de dados ele finaliza para a modelagem. As atividades como transformação de dados e geração dos atributos do conjunto de dados são realizadas nessa fase. Já a modelagem, ela é uma técnica de mineração de dados que são selecionadas e aplicadas nessa fase. Além de seus parâmetros serem calibrados para os valores ótimos, alguns exigem várias técnicas também que podem ser utilizadas em um mesmo tipo de problema. Alguns têm os requisitos específicos para o conjunto de dados. Então, voltar para a fase de preparo de dados, que é normalmente necessário. A avaliação, essa fase se inicia com um ou mais modelos construídos. Esses modelos apresentam, aparentemente, uma boa qualidade na perspectiva de análise de dados antes de proceder com a sua distribuição. E é importante também avaliar cada modelo de forma mais completa e rever o passo executando na construção para que também você tenha certeza que ele vai atender os seus objetivos, os seus traços. A distribuição, essa fase é a que finaliza o processo, colocando todos os modelos, gerando disponíveis para o uso, mesmo que ele seja de intenção de aumentar o conhecimento obtido na extração e um padrão de conjunto de dados. As variadas meteorológicas empregadas no sistema de previsão foram o molhamento foliar diário e a temperatura média durante o período de molhamento, obtido em estações meteorológicas que foram colocadas no meio da área experimental. Com esses dados diários, dessas variadas meteorológicas, calculou-se um valor de civilidade da ferrugem. A partir disso, foi criada uma tabela onde tem a coluna de molhamento foliar, horário diário e as temperaturas, onde as temperaturas foram classificadas menor que 16 graus, 16 graus a 18 graus, 19 graus a 20 graus, de 21 graus a 24 graus, de 25 graus a 26 graus, de 27 graus a 29 graus e de 30 graus. E também temos molhamento que foi de 0 horas a 0 e a 8 horas, de 8 horas a 17 horas, de 17 horas a 24 horas e maior que 24 horas, igual a 24 horas. Se caso, na sua estação meteorológica, observou molhamento foliar de entre 0 a 8 horas e registrou uma temperatura de 19 a 20 graus, você marca um ponto. Esses pontos são marcados durante o dia e vão fazendo uma somatória. A partir disso, você vai conseguir gerar um dado e fazer uma análise para poder estar pulverizando a sua área, se sim ou não. Pegando um exemplo da Embrapa, em uma lavoura de alta carga pendente, foi recomendado duas pulverizações com fundos de sistema, quando o valor acumulado de severidade de ferrugem atingiu 29 a 31 pontos, igualando-se a duas aplicações de tratamentos com o calendário fixo. Em uma lavoura de média carga pendente, recomendou-se uma única pulverização, quando um valor acumulado de severidade de ferrugem atingiu 49 a 51 pontos. Enquanto todos os outros tratamentos demandaram duas aplicações, portanto, o sistema baseou-se na severidade de ferrugem, foi tão eficiente quanto ao calendário de controle de ferrugem do cafeiro, o calendário fixo, porém com a economia de uma pulverização na lavoura com uma carga média de frutos. Os resultados também mostraram que, normalmente, em lavouras com baixa média de cargas pendentes de frutos, uma única aplicação de fundicídio sistêmico, no momento oportuno, ele indica com base no número e horas de molhamento poliar e temperatura média durante o período de molhamento, como sugerido pelo modelo avisado proposto. Ele foi suficiente para alcançar um controle eficiente e acionar uma ferrugem do cafeiro. Outro exemplo que nós temos é o Safcafé. O Safcafé é uma plataforma online, um software que a Embrapa desenvolveu. Ele é um sistema da web que permite exibir alerta como um mês de antecedência, com uma taxa de progresso da ferrugem do cafeiro próximo a um mês que seja igual ou superior a 5 ou a 10 pontos perjetuais. Esse software, ele pega, basicamente, os dados meteorológicos, dados de índice da lavoura, dados de temperatura, e eles pegam esses dados e preparam eles, e depois desses dados preparados, ele cria um modelo. Desse modelo vai sair dois algoritmos, um ou zero. Um, no caso, significa alerta, e no outro, que não vai precisar priorizar, no caso. Aqui nós temos a plataforma deles, desse programa, que ele representa todos esses dados e se vai ter o alerta ou não. Nós temos quatro colunas. A primeira foi o dia da amostra da coleta, depois o outro é a incidência da doença, a taxa de progresso, o ponto de progresso, e o resultado da prescrição, se vai priorizar, vai precisar priorizar ou não. No caso, no mês de maio de 2013, os pontos, o ponto de progresso, a taxa de progresso, está acima de 6, acima de 5, no caso é 6 ali. Então, ocorreu um resultado de precisão. É necessário uma pulverização, é um alerta. Como a gente pôde ver, o sistema de previsão de pragas e doenças do cafeiro é muito importante, também deixando de importá-lo para as outras culturas. Apesar de ele estar no início, ele está apresentando uma boa complexidade, comparado à qualidade de taxa fixa, à prescrição dele. Isso mostra que ele vai ter um grande futuro, apesar de ele estar no começo. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E não esqueça de conferir a nossa poste lá na nossa descrição. Então é isso. Tchau. Curta e compartilhe. E não esqueça de conferir a nossa poste. E não esqueça de conferir a nossa poste. E não esqueça de conferir a nossa poste.